Na Band FM, quem ama não esquece. Quando a gente perde o amor da vida, o amor pela vida também vai embora. A saudade tá me rasgando. É difícil dizer quando eu comecei a amá-lo. Mas talvez tenha sido desde criança. É, eu acho que é isso. Eu acho que é desde que eu tinha uns 5 anos de idade. Eu tinha 5 anos, mas ele era mais velho. Bem mais velho, aliás. Da minha parte, sempre teve uma admiração. Mas a gente só foi se conhecer mesmo quando eu tinha 20 anos e ele 69. Isso mesmo. 49 anos de diferença. Eu lembro que naquele dia eu só consegui olhar pra ele e falar Eu te amo. Então ele me olhou e respondeu E eu comecei a te amar agora. Claro que foi um exagero. E naquele dia nada aconteceu. Mas logo depois, a gente se encontrou de novo. E aí sim, dessa vez, ele pediu meu e-mail. Desde então, a gente nunca mais parou de se falar. Nunca mais. Nenhum dia sequer. Você nasceu pra mim, Fernanda. Você nasceu pra mim. Ele me disse isso na época. Mas fui eu quem o conquistei. Conquistei o homem por quem eu sempre tive sentimentos. Mas com quem eu nunca pude imaginar que ficaria de verdade. E aí, quando nós ficamos juntos, eu simplesmente perdi a capacidade de me lembrar como era a minha vida antes dele. Talvez a minha vida nem tenha existido de verdade. Ou talvez tenha sido tão simples esquecer porque a gente se acostuma facilmente com a paz, não é? E não foi de primeira. Ele brigou muito pra me mostrar. Mas por fim, eu encontrei a paz nele. A gente começou a namorar. E a diferença de idade nunca foi um problema. Nunca. Nunca incomodou nenhum de nós. Quando perguntavam pra ele, ele sorria e jamais ficava irritado com isso. Não tem problema. Deixe que falem. Nós somos vacinados contra isso. Era o que ele sempre dizia. Às vezes, eu era muito adulta, muito firme com ele. Já ele era mais companheiro, mais flexível. Ele era mais velho, né? Mas era um garoto também. Sempre foi assim. A relação em si era de muito companheirismo. Eu nunca conheci ninguém igual a ele. E não imagino que um dia eu venha conhecer também. Ele sempre foi tão digno, tão maravilhoso, tão grandioso, tão respeitador. Nossa. Eu não conhecia uma pessoa que não gostasse dele. Que não quisesse ficar perto dele. Alguns anos depois da gente começar a namorar, em um dia 12 de junho, ele perguntou. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. E espero que a resposta seja sim. Você quer juntar a sua escova de dentes com a minha? E claro que eu disse sim, claro. A gente se casou em janeiro de 2019. Depois de nove anos juntos. E a nossa vida sempre foi leve. A gente tinha um monte de brincadeiras, apelidos carinhosos. Ele era o meu ouvido. E eu era a xodó. A biscoito. E tantos outros nomes. Ele me escrevia cartas, bilhetes. Me escreveu músicas. E mais de cem poesias. Eu sempre fui uma pessoa de poucas crenças. Mas conhecê-lo me aproximou de Deus. Me aproximou de Deus. Me fez acreditar em anjos, na força da natureza e também do universo. Eu, que sempre fui tão invisível, pude ser vista por ele. O que será que ele viu em mim, hein? Ele me via com olhos que ninguém mais era capaz de ver. Ele depositava em mim uma confiança que eu nem sabia se conseguiria honrar. E por isso eu me espantava quando alguém ousava questionar o nosso amor. Mas esse ano tudo mudou. Ele já estava com 81 anos e começou a ficar doente. Meu amor foi internado pela primeira vez, em outubro. Ficou 17 dias no hospital. Mas eu nunca, 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 eu nunca tive dúvidas de que ele ia se recuperar. Nunca. Eu tive que aguentar gente dizendo que ele já tinha morrido. Fake news. Especulações. Mas ele estava ali, ele estava vivo. Ele disse que esse ano ele não ia morrer. Ele disse. E eu acreditei. Ele não ia me deixar aqui. Eu sabia disso. Dia 2 de novembro desse ano, ele recebeu alta. Mas no mesmo dia, ele começou a se sentir mal de novo e teve que voltar para o hospital. E aí? Aí o estado foi se agravando. 35 dias e duas internações. Não estava sendo fácil. Mas eu não saí do lado dele nem por um minuto sequer. Teve um dia que ele não respondia a ninguém da equipe médica. Ninguém. Mas aí eu pedi para colocar a nossa música. Estou de volta para o meu aconchego. E aí ele acordou e começou a falar comigo. Eu tinha tanta certeza que ia ficar tudo bem. Tinha que ficar, né? Mas a tática da música não funcionou na segunda tentativa. Ele não voltou para ouvir a nossa música de novo. Ele não voltou para falar comigo. Ele simplesmente não voltou mais. E aí eu coloquei outra música. A música que eu sabia que ele gostaria de ouvir no momento em que ele estivesse indo embora. Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Foram 12 anos juntos E foi tão pouco Ele tinha 81 anos Mas era um menino Era cheio de planos De sonhos Ele estava tão animado Ele falava em viajar Em curtir 81 anos E ele estava recomeçando a vida Não deu para aceitar Não dá Ele transcendeu E quem morreu E quem morreu fui eu Eu pedi tanto, tanto Implorei tanto Implorei a Deus Implorei aos médicos Eu apelei Isso eu apelei Não era a hora dele Ele não queria ir Eu vi Eu vi Ele com sede de viver Com sede de viver Comigo Do meu lado E eu tinha preparado a casa para ele voltar Eu lavei as roupas As roupas de cama E com isso eu ainda perdi O cheirinho dele Mas e agora? Agora ele não está mais aqui E eu não quero terminar nada Eu quero parar o tempo Eu estou desesperada Porque eu quero parar E eu estou com medo De esquecer os detalhes da gente Meus hábitos de higiene Vêm sendo negligenciados Eu não quero Não quero que saia nada De mim nada Cada fio de cabelo perdido Aumenta a minha perda E a distância dele Se eu escovar os dentes Vai para o ralo O último beijo que nós demos O cabelo lavado Leva embora O afago dele Trocar a roupa É um insulto Eu não quero nem respirar muito Para o ar não sair Eu quero continuar Preservando ele De qualquer jeito Parece que ele fez uma viagem Que está no avião E esqueceu o celular E as chaves comigo Eu estou aqui Eu estou aqui esperando ele tocar a campainha de novo A dor não se compara O buraco é escuro É frio A queda é livre E não tem fundo Daqui a pouco as pessoas vão Retornar às suas vidas Vão me esquecer E vão deixar de falar dele Mas eu vou continuar lutando Lutando para viver sem o amor da minha vida O amor que começou Como sendo de uma fã por um cantor E que virou de uma mulher por um homem E de um homem por uma mulher A minha história de amor Com o Erasmo Carlos Amor que ele viveu plenamente Assim como eu E eu não vou viver sem amor, né? Eu vou viver sem o corpo dele Sem a presença física dele Eu não sei Se ele está aqui Se ele está em algum lugar Se tem algum lugar Em que ele está me assistindo Como uma série Eu não sei se ele está falando comigo agora Eu não sei O que ele está fazendo Mas eu tenho certeza Que ele está cuidando de mim Eu nunca acreditei em muita coisa Mas eu acredito nele Nele eu acredito E ele está em tudo Eu sempre gostei de falar E de escrever sobre ele Mas agora Agora eu escrevo para ele Você está me lendo, amor? Você consegue me ouvir? Eu acordei E você não estava mais aqui Vido Está doendo tanto Mas tanto Você nunca reprimiu as minhas dores Sempre disse que eu podia chorar Que eu podia sofrer E eu não entendia Eu achava que você não estava se importando Mas eu notei que você estava me permitindo crescer Você estava ali garantindo a minha segurança Por perto Para que eu rompesse a casca do ovo Sozinha Mas preparado para intervir Caso eu me machucasse Neném Eu estou fazendo tudo sozinha Como a gente era Só eu e você Você está cuidando Daí E eu daqui Eu sei que se eu falar chorando Você não entende Eu não estou chorando mais, amor Eu não vou mais falar chorando Para que todos possam ouvir Para que você me ouça Você dizia que gostava da melancolia Que eu trazia no olhar Mas que eu sorria com os olhos Vido Como eu vou sorrir? A melancolia tomou conta O sorriso se afogou da dor Nas lágrimas, no pesar Amor Como é que o mundo ousa continuar girando sem você? Como é que as pessoas mantêm as suas atividades? Eu lembro que no hospital O meu desejo Era que todos dormissem E acordassem ali Eu ficava com um aperto no peito Quando iam para casa E eu pensava Não Não, vocês não podem ir para casa O Erasmo precisa de vocês Como é que vocês conseguem dormir Sabendo que o Erasmo está aqui Precisando de vocês? Todas as vezes que você viajava Perguntava se eu ia junto E dessa vez Dessa vez Você não perguntou Está tudo fora de ordem Vido Eu estou onde você quiser que eu esteja Inclusive dentro de você Mas hoje eu estou sem lugar Qualquer coisa que eu disser sobre a gente Vai ser um grande clichê Mas o que é o amor, né? Se não uma sequência de clichês O maior dos clichês É que você é o grande amor Da minha vida Que nós somos um só E que não existe mais Erasmo sem Fernanda Muito menos Fernanda sem Erasmo Você esperou por mim E você esperou por mim 69 anos Espera só mais um pouquinho A gente ainda vai se encontrar Música E aí Amém.